Música E agora a gente chega aqui no Beco da Barão Começamos, é claro, com o Pedro Toíba Vocês sabem quem é que está aqui comigo? Jo Toíba A Jô, gente, que é mãe do Pedro, do nosso artista maravilhoso Mas mãe de artista também é artista, não é, Jô? Sim, tem que ficar sempre por trás dos bastidores esperando e ajudando Gente, o Pedro está em Curitiba, na loja, não é, Jô? E nós estamos aqui no Beco, então, para mostrar para vocês um pouquinho mais da equipe do Pedro A Jô faz parte dessa equipe, então, não se assustem Quando o Pedro não está aí, a Jô está aqui para dar aquele olhar feminino para a gente Com certeza, com certeza Aquela opinião de mulher, sabe quando a gente precisa vir para um lugar para fazer uma compra Daí tu leva a amiga para dar opinião, aqui não precisa, tem a Jô Adoro dar palpites, amo E é muito bom isso, não é, Jô? Sim Jô, aqui tu está sempre com o Pedro, não é? Sempre 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 porque ele precisa muitas vezes sair, né, tem que ir para a fábrica Muitas coisas e a gente precisa sempre ter alguém na loja para que a loja não feste, né? Não, e tem toda a parte de administrativa da loja O Pedro é o artista Exatamente E ele tem que ter tempo para criar, não é? E tranquilidade para criar também Exatamente E para fazer a frente nos eventos, não é? Porque ele é a cara da marca Mas claro Mas claro, que por trás de uma marca sempre existe uma equipe trabalhando A Jô faz parte dessa equipe Então hoje nós queríamos apresentar a Jô para vocês Porque a loja está sempre aberta em horário comercial, não é, Jô? Aqui a gente vem, escolhe qualquer uma dessas cores e a Jô agita tudo Então não pensem que é só com o Pedro que dá para comprar Porque as coisas acontecem com ela Ele não estando, a gente também providencia, dá tudo certo Não, e daí a gente já fala direto da financeira E convida direto E já consegue condições melhores Então é isso Então hoje a gente queria apresentar a Jô Que é tão amada, tão querida quanto o filho dela, não é? E ela também é a grande estrela aqui desse ateliê maravilhoso Desse estúdio do Pedro Que está sempre aberto para receber você Para a gente ser um pouquinho feliz Uma bela bolsa de piton, um sapatinho de gordo Ah, com certeza É isso aí, Jô Obrigada por ter me recebido Eu que agradeço Então, ó, gente O Pedro não está, ela está E não esqueçam, hein Ela faz a parte financeira Com ela a gente consegue nos conto melhor Obrigada, viu, Jô? Obrigada também E aqui no beco a gente encontra a Antonieta A Antonieta que tem os vestidos mais lindos, né? Ah, obrigada Me diz uma coisa, Cami, o que você separasse hoje para nós? Ah, então Eu separei uma super tendência Que já veio forte no inverno e agora continua com tudo no verão Que são os tules bordados Pois é, veio muito forte, não é? Muito forte Eles combinam muito para casamentos de dia Casamentos mais para o final da tarde E fica delicado, feminino É, faz um ar mais romântico, né? Para a produção Aí eu separei alguns modelos que eu tenho aqui Que são bem diferentes Esse curto mar Esse aqui vai a qualquer evento, né? A qualquer evento Olha que peça mais linda Não, e o que eu achei legal nele Como ele tem essa parte abusada A gente não se preocupa se está um pouquinho mais cheio Exatamente A manguinha também Porque ele favorece um monte Olha aqui, ó Porque o ombro a ombro está super em alta Fica bem fétil Esse aqui é daqui do ateliê? Não, não é da nossa confecção própria É, a Antonieta tem confecção própria Faz peças maravilhosas E trabalha com algumas outras marcas também Olha que lindo isso aqui Esse é da mesma proposta daquele Só que longo Só que longo Esse é blusado, né? Como tu falou Valoriza Valoriza um monte, não é, cara? É, a cava americana aqui também, né? A longa deixa o decote bonito Olha que lindo isso aqui Ai, esse com blusado preto é um luxo Ele é um Chanel Olha que lindo esse vestido E aqui atrás ele tem toda a transparência Com o tule bordado Um busto maravilhoso Uma pegada bem floral, né? Que tu falou, uma coisa mais romântica E tem muito casamento de dia O teu vai ser de dia? Não, o meu vai ser à noite O meu vai ser um pouco mais tradicional Olha que lindo esse aqui, né? Com esse trançado na frente também Esse aí é um modelo com transparência Atrás Mais decotado Para as madrinhas também Maravilhoso, né? Quando tem alguma coisa de tom, né? E o azul dele tá lindíssimo E aqui uma das tendências super fortes Que é esse tom de azul, não é? Isso, o azul serenity Olha aqui, ó Ele tem a mesma proposta A manguinha também com o lavado Ele não é um cropped, mas ele parece Não, mas ele parece E a saia toda abordada E como a gente também faz, né? Se a pessoa quiser separar Deixar uma saia e um cropped A gente faz qualquer negócio É isso aí, Antonieta Fica aqui no Beco da Barão Da Barão de Santo Ângelo Quase esquina que é lá E o Ribeiro Tem esses E muito mais Porque a loja é enorme Tá enorme E tá cheia de novidades É isso aí Até semana que vem, Cami É